Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui mais uma vez para mostrar uma carabina para vocês. É a Gambo Delta Max Force. A Gambo Delta Max é uma carabina de mola, calibre 4,5mm, muito leve, pesa apenas 2kg, ela tem 1,01m de comprimento, coronha em polímero, soleira emborrachada, ambidestra, ou seja, para quem atira com a esquerda e quem atira com a direita. Tem apoio e cochecha dos dois lados, o guarda-mato é integrado à coronha, o gatilho tem ajuste, tem trava de segurança, também em polímero, o gatilho também é em polímero, é uma carabina muito fácil de manusear. A alça de mira, ela é ajuste milimétrico, tanto de altura quanto de lateralidade. A massa de mira tem fibra ótica vermelha e é muito precisa essa carabina. Vou mostrar para vocês o agrupamento que ela apresentou em 20 metros com mira aberta. Então, vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês como ela é divertida para atirar em algos. É muito bacana, em 20 metros também. O fabricante diz que essa carabina tem 160 metros por segundo com chumbo de 5 grains, ou seja, o chumbo PBA. Fizemos o teste, a carabina é nova zero, apresentou 154 metros por segundo com chumbo PBA, ok? Com certeza, quanto mais você atira com a arma, mais ela se ajusta e vai chegar nos 160 metros que a gama está dizendo. É uma arma de ar comprimido, para iniciante, ela é bem leve, fácil de manobrar, fácil de utilizar, não cansa e é precisa. O cano dela é um cano raiado, tem corona, porém não tem choque, ok? Vou mostrar o que é choque para vocês. Ela também tem trava, pode puxar aqui com ela aberta que ela não vai disparar, ok? Choque é um estreitamento no final do cano, ela não tem. Olha só como a gente define isso aqui. Coloquei o chumbinho aqui, vou pegar a baleta de limpeza. Olha só, eu não faço força para tirar o chumbo. Se ela tivesse choque, no final teria um estreitamento e teria uma dificuldade de tirar esse chumbo no final aqui do cano. Como não tem, vocês viram que o chumbo saiu muito facilmente. É uma carabina indicada para você ensinar o seu filho a tirar, para você que não quer cansar, para você que quer atirar o dia inteiro. É muito divertido essa carabina. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado da Gamo Delta Max. Valeu, até a próxima!